Música Legal, só musiquinha de mãe hoje, né? Pode subir o Rick Renner aí, vamos ouvir Música Dá beijo e abraço na mãe, tá gente? Não deixa de dar beijo e abraço na mãezinha de vocês Tudo que vocês puderem demonstrar de carinho, de amor, demonstre, viu? Pra mais tarde não ficar triste, arrependido por algo que não fez É melhor se arrepender de algo que fez do que de algo que não fez Então eu conheço tantas pessoas Ai, poderia tanto ter dado mais carinho pra minha mãe Então aproveite, beija ela agora, abraça e respeite acima de tudo Porque também não adianta nada você beijar e abraçar, fazer carinho Depois sair e fazer a mãe passar desgosto, nervoso Então vamos respeitar as nossas mães Vamos beijar, abraçar, declarar o nosso amor a elas E acima de tudo, respeitar, ser bons filhos Acho que esse é o maior presente que uma mãe pode ter Por falar em mãe, vamos continuar conhecendo o filho da Débora A gari que ficou conhecida por sua história de determinação e persistência E que trabalhou até o nono mês de gestação Mas ela não trabalhou até o nono mês de gestação? Sentadinha numa cadeira, num escritório, num lugar com ar-condicionado Ela trabalhou como gari, gente Por isso que a história dela teve destaque E é por isso que a gente está trazendo o filho dela pra vocês conhecerem agora Mãe, quer dizer amor, mãe Quer dizer pureza, mãe Sabe quem sou E acha que eu sou perfeita, mãe Quer dizer carinho, mãe Quer dizer beijinho, mãe Me faz sentir especial Quantas vezes eu não te escutei E escolhi os meus caminhos Mas você não desistiu de mim Você sempre viu muito além Do que os outros conseguiram ver E porque você orou Eu venci Mãe, eu não te mereço Mãe, eu te agradeço Mãe, você não tem preço Mãe, você é tudo de bom Mãe, você é tão bonita Mãe, amor da minha vida Mãe, minha melhor amiga Quem te conhece, te quer Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher Mãe, quer dizer amor, mãe Mãe, quer dizer pureza, mãe Sabe quem sou E acha que eu sou perfeita, mãe Quer dizer carinho, mãe Quer dizer beijinho, mãe Me faz sentir especial Quantas vezes eu não te escutei E escolhi os meus caminhos Mas você não desistiu de mim Você sempre viu muito além Do que os outros conseguiram ver E porque você orou E porque você orou Eu venci Mãe, eu não te mereço Mãe, eu te agradeço Mãe, você não tem preço Mãe, você é tudo de bom Mãe, você é tão bonita Mãe, amor da minha vida Mãe, minha melhor amiga Quem te conhece, te quer Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher Ah, eu quero desejar um feliz dia das mães pra minha mãe Dizer que eu amo muito ela Que ela é muito especial pra mim E tudo que eu sou eu devo a ela Porque eu sempre me inspirei nela Uma mulher guerreira, batalhadora, trabalhadora E eu só tenho a agradecer a Deus pela mãe que eu tenho Débora, um beijo pra você Parabéns pela mulher forte que você é Determinada saúde para o seu filho Que ele possa trazer muitas alegrias pra sua vida Muito obrigada por participar, por trazer, apresentar o seu filho aqui no nosso programa Para os nossos telespectadores E um feliz dia das mães pra vocês Quer participar aí do nosso quadro Minha Profissão? E mostrar pra gente um pouco do seu dia a dia? Então, é só entrar em contato com a nossa equipe pelo telefone 3621-3826 Ou pela fanpage do programa no Facebook E clicar em participar Tem uma aba lá, participar Daí lá tem todos os quadros do nosso programa Aí você pode se inscrever lá Nós vamos contar a sua história Acompanhar um pouquinho do seu dia a dia E ver como é que é a sua profissão Minha Profissão é o quadro Minha Profissão É muito legal, já é um quadro que a gente tem há bastante tempo Então, queremos mostrar a sua profissão aqui no nosso programa, tá? É só ligar 3621-3826 Ou entrar em contato com a nossa equipe através do Facebook Filhos, gente, não é somente aquele de sangue Mas sim, filhos do coração Nós estamos conhecendo a história de uma família Aqui de Umarama Que teve um amor conquistado por dois Gente, a família adotou os dois irmãos Olha que coisa linda, né? Poderia muito bem ter pego um E deixar o outro pro outro Não, eu vou adotar um E a outra família vem aqui e adota o outro Não, eles adotaram os dois irmãos Pra não separar os irmãozinhos Achei isso lindo demais Por isso o programa está mostrando essa história Neste dia especial do Dia das Mães Felipe e Davi são muito parecidos Nas preferências e até na hora de fazer bagunça As brincadeiras são as mesmas Uma foto também O que que essa foto tá fazendo aqui? De quem que é esse bumbum? Vamos voltar nessa foto Eles sabem de todo o processo sobre a adoção E contam sem nenhum problema Com muito reconhecimento E gratidão pela mãe Quando a gente era bebezinho É, e você nasceu no? Coração da mãe A nossa mãe ama muita gente A mãe adotou a gente pra não ter filho A gente nasceu no coração dela E quem um dia irá dizer que não existe razão Nas coisas feitas pelo coração? Sibeli também foi adotada E a informação só fortaleceu ainda mais O laço dela com os meninos Eles ficaram maravilhados na hora que eu falei Porque um dia o Davi me fez a seguinte pergunta Mãe, eu não nasci da sua barriga? Aí eu falei, não filho Falei, mas a mamãe também não nasceu da barriga da nona Que é a avó deles, né? A minha mãe Não, ele falou Eu falei, não, não Eu falei, a mamãe também foi adotada Aí ele ficou todo contente Todo feliz de saber que eu também era adotada, né? Hoje Felipe e Davi estão saudáveis e muito felizes E demonstram a todo momento O amor que sentem um pelo outro E principalmente pela mãe A gente ama você, mãe Eu amo você, mãe Eu também te amo Eu também te amo É assim, é nunca desistir do seu sonho De ter um filho E a partir do momento que você tem um filho Biológico ou não Se dedicar totalmente à família Principalmente, né? Se dedicar à família Ser fiel a tudo E a sinceridade, a verdade E essa mensagem que eu digo é assim A mãe é igual você falou Guerreira, forte Tem toda essa parte Que vem da maternidade de Maria De Jesus, né? Então é sempre essa mensagem De acreditar sempre no seu sonho Acreditar que você consegue Porque às vezes é difícil A criação hoje em dia de um filho, né? Tudo isso que a gente vê acontecendo No mundo aí fora Mas que é possível A gente consegue E a gente é feliz Trabalhando e fazendo uma coisa ou outra Igual eu falo A gente chega da escola É tarefa pra fazer Almoço, é janta É roupa, é casa Mas a gente é feliz É muito feliz fazendo isso Eu sou muito feliz E aí E aí E aí O Feliz Dia da Mãe para todas as mamães. Aqui no Serviço Gerais da TV, que eu sei que são mães. Um beijo para vocês, para todas as mães. Dona Inês e Dona Vera, né? Um beijo para Dona Inês e Dona Vera. São minhas queridas. Sempre que eu chego ali, eu converso com elas e adoro muito. Então, parabéns a todas as mães aqui da TV UP. Parabéns a todas vocês que estão nos assistindo. E um Feliz Dia das Mães para todo mundo, tá? Que Deus abençoe a todos. Tenham um feliz final de semana. Amanhã, às 10 horas, tem a reprise deste programa. E na segunda-feira, é claro, a gente vai estar de volta com o programa Marta Costa, aqui na TV UP, a TV feita por você. Um beijo ao pessoal de Guaíra, hein? As mamães lá de Guaíra assistindo a gente. Obrigada pelo carinho da audiência. Tchau, meus amores. Até segunda. Tchau, tchau. Feliz Dia das Mães para todos. E quando chega o sexto, todo mundo já vê Que você não anda sozinha No sétimo eu já tenho lencinhos com meu nome Desculpa, pai, mas ela é só minha Se é tempestade e todo medo Se for arrependimento, por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Se é a colchão Apoio Cultural Elos Produções